Então, é uma satisfação estar contigo, estive contigo no ano passado e esse ano de 2024. Vamos estar aí firme e forte para o que for necessário. Ano decisivo em todos os sentidos. Folena, eu sei da sua preocupação com essa questão sobre a folha de pagamentos. Aliás, é uma da reoneração da folha. O Lula vetou o prosseguimento da desoneração, que é um processo que ocorre desde 2011. Foi estabelecido no governo Dilma. E o Congresso derrubou o veto do presidente Lula. E no último dia de atividades, o Fernando Haddad lançou uma medida provisória para que se fosse, aos poucos, reonerando a folha e trazendo, digamos assim, aspas, para a normalidade. Primeiro, eu queria uma análise tua sobre esse processo aí, que, a meu ver, o debate não está bem posto na opinião pública brasileira. Quer dizer, nós estamos deixando de arrecadar num programa que não gerou um emprego a mais, segundo os dados que a gente pôde ter acesso. Jorge Folena, aqui no 11. Olha, esse tema é importantíssimo. A Constituição brasileira determina que a seguridade social que envolve previdência, saúde e assistência social, ela tem como custeio toda a sociedade. São os poderes públicos e a sociedade como um todo. Então, todos nós temos que contribuir para manter previdência, saúde e assistência social. Isso é fundamental. Só assim que a gente vai poder ter esse serviço prestado à população, e principalmente à população mais pobre e vulnerável do país. E aí vem o ponto. A desoneração da folha de pagamento, e a folha de pagamento é um dos custeios dessa seguridade social, que eu acabei de explicar, por parte dos empresários, ela é fundamental, porque os trabalhadores participam e participam também os empresários, que eles pagam diretamente e recolhem sobre a sua folha de pagamento. Muito bem. A desoneração da folha de pagamento, como foi feito agora, como fez o Congresso Nacional, o Congresso avançou nessa proposta. Quer dizer, ele praticamente criou uma desoneração geral. Então, agora não vai ter mais incidência sobre folha de pagamento a parte da contribuição social. Inclusive, municípios também passaram a ter essa desoneração. Ou seja, Kondi, nós vamos ter um problemão. Um problemão. Por quê? Não adianta só os trabalhadores contribuírem. E os trabalhadores, ao longo dos governos neoliberais, têm sido desincentivados a não contribuir para a previdência social. Veja o caso, por exemplo, da precarização da relação de trabalho. As pessoas estão sendo contratadas por pessoa jurídica, as pessoas não estão tendo carteira assinada e não estão contribuindo. Então, isso já diminui a arrecadação da folha, o custeio da Seguridade Social. Então, o que acontece? Se agora você tirando da folha, qual vai ser o grande problema? O grande problema é que nós acabamos de sair, em 2019, de um processo duríssimo contra os trabalhadores, que foi a reforma da Previdência. E o argumento que foi apresentado para fazer a reforma da Previdência, o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes na época, é que a Previdência Social era deficitária. Não tinha custeio suficiente. Ela não estava sendo possível para se manter os trabalhadores aposentados e as pessoas no futuro terem uma Previdência. Se você tira agora essa receita, como estão fazendo de uma forma permanente, o que vai acontecer? Vai acontecer que daqui a três, quatro anos, vamos ter que fazer uma outra reforma da Previdência. Infelizmente. E aí, quem vai pagar a conta, como sempre, são os trabalhadores. Os trabalhadores é que vão pagar a conta. Os empresários, quando nós falamos de reforma tributária no Brasil, e todos nós queremos uma reforma tributária que seja justa. O que é uma reforma tributária justa? É que os mais ricos, aqueles que são muito, muito ricos, paguem impostos. E eles não pagam. Quem está pagando o sistema tributário brasileiro são os trabalhadores e a classe média como um todo, que pagam no imposto de renda e pagam nos produtos. Mesmo a reforma tributária que foi aprovada agora é uma reforma tributária em que ela apenas torna o sistema tributário brasileiro mais racional. Essa é a ideia. Diminuindo o custo da operacionalização tributária para as empresas. Mas isso não é suficiente, porque não dá para falar em reforma tributária para não pagar imposto. A reforma tributária que se tem que fazer no Brasil, justa, é aquela em que exatamente pague-se menos tributos sobre os alimentos, sobre o consumo da energia, sobre o combustível, mas que os muito ricos paguem impostos. Agora, você desonerar a folha de pagamento apenas e o sistema tributário brasileiro estão incluídas as contribuições sociais, que vai ter recebeu o nome agora de contribuição sobre bens e serviços. Veja você, se os trabalhadores, se a folha de pagamento não tiver esse custeio, o sistema vai quebrar. Ele não vai se manter. Um princípio constitucional da Seguridade Social é exatamente a equidade na forma de participação. Então, não adianta os trabalhadores participarem e os empresários e as empresas não participarem. Isso quebra o sistema e, a meu juízo, é inconstitucional com isso. Você está dizendo que a negociação sobre essa reoneração agora gradual proposta pelo Ministério da Fazenda tem que trazer como base preceitos também constitucionais? Acho que é isso que você está colocando. Eu estou trazendo isso. Isso já foi debatido e tem que ser colocado o tempo inteiro. Porque, na verdade, esse Congresso que está aí, esse Congresso, na sua forma majoritária, ele tem se revelado ao longo do tempo descompromissado com o povo brasileiro, com os trabalhadores brasileiros. Ele só está compromissado com os interesses de quem o financiou, que são exatamente o capital, as grandes organizações econômicas. Então, para eles, desonerar a folha de pagamento, tirar das empresas, é o que eles querem, porque é o que eles representam. Mas, por outro lado, vai sempre prejudiciar os trabalhadores. Por quê? Como você colocou no início, essa desoneração, quando foi instituída a partir de 2012, era com o intuito de criar empregos. E o que nós verificamos ao longo do tempo é que os empregos não foram criados. Não foram criados. Só gerou vantagem para um lado. Eu me lembro uma vez que o presidente Lula, até durante a campanha eleitoral, ele, quando foi candidato, colocou isso com muita clareza. Não adianta a gente fazer desoneração na expectativa de se abaixar o preço da mercadoria, e a mercadoria não baixa. Os caras só estão colocando o dinheiro para dentro do bolso deles. E não estão repassando para a sociedade como um todo. Então... Ô, Folena, agora, desculpa te interromper, mas o lobby está muito forte, né? A gente tem aí esses setores, inclusive tem o setor de mídia também, por isso que a cobertura fica muito enviesada na empresa, como se fosse uma maldade do governo querer reonerar e onerar esses setores do trabalho no Brasil. A gente não está entendendo que esses setores estão sendo subsidiados por todos nós. Esse que é o grande problema. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público antes de voltar para você. E eu quero trazer outros temas também antes de você. Vou devolver para você para você concluir e deixar aqui na sua visão sempre muito precisa, dentro, no âmbito também da Constituição e do Direito, para que essa mesa de negociação realmente aconteça agora numa recalibragem, eventualmente, dessa MP do Ministério da Fazenda. O Jefferson Mota está dizendo aqui empresários não pagam impostos desde 2012, não aceitarão pagar de volta agora. É o que a gente está assistindo, né? As transportadoras, por exemplo, ao invés de gerar empregos, compram caminhões novos de um milhão de reais. Está aí. Em vez de gerar emprego, eles aumentam o patrimônio das empresas. Ana Lúcia Ferreira. Bom dia, Folena. Grande abraço, saudades. Ótimo 2004 para você. Bom dia, Conde. Obrigado, querida. 2024, magnífico para todos nós. Léa Guimarães, a situação está se agravando na Palestina. Caro e admirado do Conde, você não vai falar disso? Vamos falar sim. Sempre é o tema aqui importante para a gente. Antes de falar de Palestina e também de outros temas, Folena, queria que você amarrasse, fechasse essa questão da reoneração e entenda o seguinte, os companheiros, os sindicalistas, as pessoas que vão estar sentadas à mesa para negociar com o Rodrigo Pacheco, eventualmente vão estar te vendo aqui no nosso programa 11 News. Então, deixo um recado para eles. Conde, o ponto fundamental nesse debate agora, nessa medida provisória, que o Pacheco, a princípio, estava pensando em devolver, não aceitá-la, mas ele resolveu, ouviu o governo, ouviu os sindicalistas, ouviu a outras lideranças políticas, é fundamental. Por quê? Está, essa responsabilidade vai recair sobre o parlamento, sobre o Rodrigo Pacheco, por exemplo, e outros líderes do parlamento brasileiro. Por quê? Porque, se daqui a cinco anos retomarem a discussão de reforma previdenciária, porque não há fonte de custeio, está aí o ponto a ser debatido. Para ter seguridade social, como eu falei, que envolve saúde, previdência e assistência social para os trabalhadores e necessitados, é preciso ter custeio. E esse custeio é feito por toda a sociedade e pelos poderes públicos. Daí, a própria Constituição colocar com clareza, equidade na forma da participação do custeio. Volto a repetir, Conde, equidade na forma de participação do custeio. Ou seja, não basta apenas trabalhadores, todos têm que participar, empresários e poder público, estados, municípios e a União. Não adianta os municípios quererem os prefeitos, tem dificuldade para pagar e não contribuir. Todos temos que contribuir para a seguridade social, porque é o nosso futuro, é o futuro dos anciãos, é o futuro do país. Nós trabalhamos como estamos jovens para a nossa velhice. Então, é isso que tem que colocar na cabeça da sociedade como um todo. A previdência social, a seguridade, ela é fundamental para um país que se quer ser soberano e desenvolvido. Ô, Folena, mas agora, não é só a seguridade, né? Essa reoneração da Folha, essa, digamos, o retorno, digamos, a uma isonomia no sentido da tributação dessas empresas tem a ver também com investimento em outras áreas. Correto? É verdade isso que eu estou dizendo? Não, esse tema agora, Conde, ele está restrito à seguridade social. Essa contribuição é uma contribuição que é para garantir, como eu falei a você, a seguridade social. É da Folha, né? Exatamente, porque é uma, um dos, uma das fontes de custeio da seguridade social é a Folha de pagamento. Sua contribuição dos trabalhadores sobre a sua remuneração e também as empresas, as empresas e os empregadores, assim que parado, o poder público, por exemplo, que recolhem sobre a sua folha de pagamento, sobre o lucro, sobre o faturamento. Então, isso tudo envolve a seguridade social. Conde, pela previsão constitucional que está previsto na Constituição desde 1988, jamais deveria ser apresentado o argumento falso de que a previdência ela é deficitária. A previdência não é deficitária. Ela tem fonte de custeio constitucional prevista na Constituição suficiente para garantir a velhice, na velhice que todos os trabalhadores possam ter o mínimo necessário para sobreviver. Quero fazer um apelo aqui para o nosso público que está nos acompanhando aqui com muita atenção, aliás, agradecer pela bonita audiência que vocês estão nos proporcionando para participar, para trazer informações aqui para o nosso debate. Aqui o bate-papo está à disposição de vocês. Ficaremos imensamente felizes em trazer as ponderações do nosso público para o nosso debate aqui nesse momento. Folena, mais uma questão última nessa questão nesse tema da reoneração. Você acha que o governo vacilou durante 2023 em debater esse tema com o Congresso que é uma queixa dos parlamentares. A gente estava aqui, o governo não acenou, não comentou nem nada e a gente votou o nosso entendimento e ficou tudo para... Está certo que foi um ano muito tumultuado, que foi uma tributária, acabou-se e tudo mais, mas eu queria uma última leitura sua sobre esse processo. Não é verdade isso, Conde, porque, olha só, o governo, esse governo que entrou, o governo do presidente Lula, primeiro não tinha orçamento. O presidente Lula antes de entrar teve que aprovar uma emenda constitucional para garantir o orçamento dos programas sociais mínimo para o ano passado, ano de 2023. Então, isso foi aprovado no final de 2022. Depois, o governo verificando os gargalos que tinham, essa é a expressão que foi empregada na época, das dificuldades que tinham de arrecadação, resolveu debater a questão da desoneração da folha de pagamento. Foi debatido a pedido do setor empresarial. Porém, Conde, o que aconteceu é que na Câmara e no Senado, no Parlamento brasileiro, eles avançaram, foram além, foram além, inclusive introduziram mais formas de desoneração, como eu falei, incluindo o que era para alguns setores, eles aumentaram os setores para ter essa desoneração, inclusive incluindo a participação de entidades públicas, no caso municípios. Então, Conde, houve um agravamento na arrecadação. O que o governo está tentando fazer foi vetado pelo presidente Lula, porque aí sim, foi o Congresso que extrapolou e tem extrapolado nesse sentido, porque aquilo que eu falei logo no início, esse Congresso tem tido, ele não tem representado efetivamente a classe trabalhadora, ele se compõe na sua forma majoritária para representar os interesses do capital. Então, tudo que é interesse do capital, eles têm aprovado, dificultando, mais do que nunca, a situação dos trabalhadores. Então, daí, Conde, a necessidade, e o governo também, não tem, essa é a realidade, sabemos disso, o governo não tem uma maioria capaz para garantir os seus encaminhamentos. Então, tem que ficar o tempo inteiro negociando e negocia com o que tem de pior e, às vezes, tendo que fazer muitas concessões. Então, essa é a dificuldade do jogo político que o presidente Lula também, quando ganhou a eleição, sabia que ia enfrentar e tem conduzido o país assim e o país tem encaminhado, se desenvolvido de alguma maneira em relação a alguns governos anteriores. Você achou que o Haddad fez correto, fez certo em lançar a medida provisória no dia 31, acho que ele lançou, ou não 30, dia 30 de dezembro? Isso não assustou um pouco? Um último comentário sobre isso. Não, ele fez um encaminhamento político que ele verificou. Não sei, não posso dizer qual foi o debate interno do governo, mas foi o momento que o governo achou melhor para fazer o encaminhamento, que passa a vigorar para o ano de 2024. Só que passa a vigorar em abril, né? 90 dias. Então, quer dizer, para ter arrecadação esse ano, porque eles estão, na verdade, um conto, só você pegar a peça orçamentária, eles criam uma dificuldade muito grande para o governo. Os parlamentares. Os parlamentares estão tirando aquilo que deveria ser do governo, a condução do orçamento, por exemplo, eles estão pegando as verbas e sequestrando para eles, fazendo os encaminhamentos do orçamento impositivo, do orçamento de bancada, do orçamento que interessa somente a eles, de comissão. Então, o COD, isso é muito ruim para o Brasil, porque o orçamento é uma peça do governo e que o governo apresenta para a sociedade e o parlamento tem apenas o papel de ratificar. Não é o papel dele dizer aonde o governo vai empregar ou não a verba. Então, tem um misturamento. O Congresso Brasileiro, com essa história das emendas, como é que se chama, secretas, o orçamento secreto, se achou dono do país, do orçamento. Eles querem tomar conta de tudo. Não pode dominar tudo não, viu? Vamos deixar isso claro aqui.